Oi e aí pessoal do canal dia de sorte trazendo aqui uma matriz para vocês aqui muito boa aí para vocês estarem jogando aí tá arriscando aí né esse esquema aqui da dia de sorte a gente vai utilizar aí 17 dezenas desculpa o barulho aí 17 dezenas com garantia de 100 por cento cinco pontos só e você vai ter de utilizar uma dezena fixa no caso eu coloquei a 1 eu coloquei a dezena 1 como fixa você se não der para copiar aí a maioria de vocês tem meu contato aí mas vou tá passando WhatsApp vem aqui é mais morrer de vocês já tem meu WhatsApp aí vocês podem estar entrando em contato comigo tá pedindo essa matriz aí eu tiro a foto para vocês manda para vocês aí vai ficar boa aí para vocês copiarem e fazer teste ou bota no meu WhatsApp vem aqui ddd 99 vem 92 2662 96 vocês podem estarem pedindo esse meu WhatsApp aí desculpa a letra aí vocês podem estarem pedindo aí e eu mando essa matriz para vocês aí sem cobrar nada para vocês estarem jogando ou então fazendo teste para ver se realmente funciona são 17 dezenas você vai utilizar você vai usar uma dezena fixa são 25 jogo também galera e você vai deixar aí de fora apenas 14 dezenas né se eu não me engano 14 dezenas vai ficar de fora e as outras você vai tá jogando tentando fechar os sete pontos aí né e conseguindo acertar a dezena fixa a matriz muito boa 100 porcento garantido se você acertar aí sete e acertar fixa sempre sempre garantido cinco pontos essa é a garantia dessa matriz nós vamos fazer um simulado aqui simulado aqui agora simular claro né acertando a dezena 1 ok é fixa e vai simular acertando ela aí a 1 aí nós vamos botar aqui a 4 para colocar 7 vamos colocar aquela 9 vamos colocar aqui 13 bora colocar mais outro aqui bora colocar 17 foi uma duas três quatro cinco seis não vou colocar só mais ruim eu vou botar 15 ficou nenhuma dezena emendado né ficou tudo separado aí a dezena aí mas você depois botar elas colada aí fazer o teste também que vai dar 100% eu vou tá colocando bem aqui só para gente ter uma noção bem aqui colocar aqui pretende tem uma noçãozinha aqui ó é dezena 1 dezena 4 um pincel dezena 4 dezena 7 dezena 9 a 13 a 15 e a 17 então só uma duas três quatro cinco seis sete então a gente acertou e sete 100 porcento garantido a gente já tem cinco pontos isso é 100 porcento garantido porque a gente acertou a fixa e as outras seis a gente acertou aqui na dezena 16 test dobrada 100 porcento garantido cinco pontos você pode tá até alcançando mais que é muito simples eu vou tá explicando aqui porque chegando inscrito novo aí no canal né é você vai utilizar isso vai escolher na analisada aí é de sorte e escolher sua dezena aí escolheu suas 17 dezena claro escolhe uma dezena como forte aí aqui supondo se escolheu escolheu dezena 30 dezena forte acho que ela vai vir se colocou ela aqui no lugar de alguma que repetiu todas as outras você vai colocar aqui ó ó ó aí tá aqui eu coloca suas né suas 17 dezena você vai colocar aqui suas 17 dezena na sua preferência aí esse aqui de um 17 só para mim não tá fazendo exemplo mas você pode tá colocar na sua dezena aí e tá copiando eu vou dar uma repara na planilha aqui caso você quer tirar o print aí ó ó ó ó ó bem aqui ó ó dá de você tá tirando aí copiando mas vamos lá deixa eu fazer aqui com vocês o que eu faço sempre aqui vamos conferir vamos deixar a desenha 1 fora porque ela vai vir mesmo 100% vamos fazer só dessas outras aqui fica fácil para a gente conferir ó, a gente vai riscar aqui a desenha aqui foi sorteada 1, 2, 3, 4, 5, 6 a outra série é 1 que vai entrar aí de qualquer jeito então galera vocês aguardem aí vou pausar o vídeo para não ficar tão longo vou estar pausando e já assim eu volto aí com o vídeo aí para vocês aí prontinho galera voltei já conferido aqui e como a garantia dela é 100% 5 tivemos aqui ó 5 e 5 na última e tivemos essa premiação de 6 ó ela pode também estar alcançando aí prêmios grandes assim como essa 6 aqui ó você viu lá a dezena lá ó deixa eu colocar nela aqui para ver se foi realmente isso ó dezena 1 a 4 a 7 a 9 a 13 e a 17 pegou os 6 pontos e aqui a garantia dela a garantia dela é essa né 5 1 2 3 4 e 5 para você ver o tanto que a matrizinha realmente funciona e essa última aqui vamos ver aqui também ó 1 ó acertar a direita 1 2 3 4 e 5 se fosse outro simulado aí realmente ia pegar 5 porque a garantia é 5 né vai pegar 5 não sei se ia pegar 6 mas pode pegar também 6 eu já fiz teste nela ela pegou 3 4 de 5 6 também pegou e é isso aí galera uma matrizinha muito boa você tá rogando aí arriscando aí é utilizando bastante dezena e com uma boa garantia supondo aí você errou a dezena fixa mesmo assim você iria pegar 6 pontos 5 pontos né porque a 5 a fixa entrou por isso que pegou 6 e se você erra ela iria pegar 5 porque pegou 6 e se ela cai nesse meio você iria ter prêmio ainda né e eu não esqueço premiações também pequenas aí premiações de 4 4 4 mais 4 4 algumas premiações aí e as outras demais ficou de 2 a 3 pontos bom então galera é isso aí o vídeo de hoje é esse amanhã tem mais aí o canal de sorte e é isso aí galera boa sorte a todos e falou tchau 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 tchau